O motorista Gabriel Ribeiro Júnior e o médico Luciano Roberto Afonso estiveram na delegacia de trânsito para depor. Nenhum gravou entrevista. Gabriel, que é estudante, disse ao advogado que não teve culpa no acidente. Ele falou que não bebeu nada, não ingeriu bebida alcoólica. Ele não é um rapaz que não é de farra, não é de emboate, não é de saída. Ele ficou muito assustado, ficou abalado demais e não prestou socorro. Gabriel foi indiciado por dois crimes. Ele vai responder pelo homicídio culposo, a princípio, se a gente ficar demonstrado que ele deu causa ao acidente, com a causa de aumento da omissão de socorro. O médico, que teria sido negligente ao atender Darlene Ernestino, disse à polícia que fez tudo o que devia fazer pelo motociclista. Ele atendeu a vítima em solo e durante o trajeto até o Hugo, ele entendeu que daria tempo de chegar ao Hugo diante do percurso ser pequeno e que no Hugo adotaria as providências de socorro. Mas logo em seguida, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. Somente eu, como mãe, posso explicar o que eu estou sentindo. Ninguém sabe, só uma mãe, que passa o que eu passei. Darlan foi atropelado por um carro em alta velocidade na madrugada de domingo. O carro ainda rodopiou e bateu na parede de uma loja. O motorista fugiu. O médico, Luciano Afonso, foi denunciado por uma enfermeira do SAMU por negligência. Na imagem, ele aparece de costas para o paciente dentro da ambulância. Ele ainda teria ofendido a enfermeira. O lapso de tempo do percurso é mínimo. O que ele tinha para fazer naquele momento, ele fez dentro do conhecimento dele. Ele determinou e precisou tudo o que foi necessário naquele momento. E muito me admiro uma enfermeira dessa fazer aquele tipo de gravação. Porque se tem alguém que omitiu o socorro, foi ela. O que ela tinha que estar gravando lá? Ela tinha que estar atenta com o paciente, com os olhares com o paciente, que os enfermeiros estão ali com essa finalidade. Esta casa modesta na região noroeste de Goiânia guarda outra história que compromete o médico. Aqui morava o adolescente Elismar Rodrigues Cândido, de 15 anos. A mãe conta que o filho foi baleado no peito num assalto em 2013 e atendido no CAIS Cândida de Moraes. Mas morreu antes de ser atendido por Luciano Afonso. O médico dormia no plantão e teria levado 20 minutos para acordar. E só depois da insistência das enfermeiras. Estava nervoso, chutando a porta, xingando para o lavão. E depois voltou para descansar? Foi. Ele voltou para a cama dele para dormir, quando nada tinha acontecido. A mãe denunciou o caso no Conselho Regional de Medicina e no Ministério Público. Se você saber que estava ali e o médico não atendeu, talvez ele podia ter sobrevivido por causa de um socorro médico e aconteceu isso. Nesse caso de 2013, a investigação do CRM concluiu que a conduta do médico, ainda que inadequada, não contribuiu para a morte do menino. Foi o mesmo entendimento do Ministério Público e por isso o caso nem foi julgado pela Justiça. Mas agora com esse novo caso do motociclista, o fato de ser reincidente pode piorar a situação dele. Tecnicamente é considerado que ele tem maus antecedentes. Ou seja, ele já praticou a mesma conduta anteriormente. Simone, que perdeu Elismar, espera que o novo caso ajude a revelar quem é o médico que atendeu o filho dela três anos atrás. É uma dor que eu não desejo para a mãe nenhuma. A dor só eu que sei. E uma mãe que perdeu um filho.